Nossa, que horta linda! Vou aproveitar que a minha irmã não tá aqui e vou pegar uns pés de couve, vou pegar, deixa eu ver o que é que tem aqui, vou pegar uns pés de couve, couve, almeirão, é, nossa, agora eu vou aproveitar, vou pegar bastante coisa, vou pegar, vou começar, deixa eu ver o que é que tem aqui, ei, o que é que tá fazendo aí na minha horta? Você é pronto pra, pra tá pegando as coisas aí na minha horta? Uma pés de couve linda, já vou pegar essa aqui, aproveitar que a minha irmã não tá aqui, já vou pegar logo essa aqui, nossa, vou encher a sacola, vou encher a sacola, aproveitar que ela não tá, ela não tá, vou pegar mais coisa aqui, ei, você tá aí mesmo na minha horta, né? Já vem ela, já vem ela Não é que você não plantou não, né? Eu nem pedi pra tá aqui, né? Você é que precisa de trabalho pra me plantar, ó, é do bem Comprarmos, eu plantei, agora você, depois que dá pra você chegar aqui e se esconder, eu tô lhe vendo aí Não, 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 não peguei nada não Eu vou chegar aqui pegando minhas coisas Não peguei não, eu vim pedir aqui pra comprar você Se você quiser, você pede, que eu lhe toque Eu vim pedir, eu vim pedir Eu não peguei nada Eu, eu vim Pode olhar, eu não peguei nada, a minha irmã tá vazinha, ó Não, não peguei nada não, a minha irmã tá vazinha, ó Não, não peguei nada não, a minha irmã, é que eu acho linda, irmã Não peguei nada, irmã Eu vou lhe dar, eu vou lhe dar Tô esperando, você me dar, irmã Vou mandar pra vocês Vê aí, irmã Não pegue a faca Pega a faca Pega, pega, eu vou pegar aqui Eu vou dar, irmã Ela vai me dar mais um pé de couve, ela tá achando que eu não peguei, que legal Ai, irmã, eu vou te dar um pé de alface, um pé de almeirão e um pé de chicolha Mas eu não quero que tu venha aqui roubar minhas coisas, não Toma Muito obrigada Quando tu fizer, tu pede, irmã Muito obrigada, irmã Eu te dou Tá ruim, irmã, muito obrigada Deus abençoe Amém, a nossa só compra isso pra nós, irmã Eu abençoo pra nós Tu sabe, né Amém Mas a gente só deve querer pra gente, não A gente pronta Eu não pego nenhuma folha Não pego só pra nós todos Eu não pego nenhuma folha Só pra você me der Se você não me der, eu não pego nenhuma folha Tá, é a chicolha, irmã Tu vai ser de chicolha Gosto Gostou, mamãe? Eu vou te dar um monte Próxima, muito obrigada Ai, vem porque se tu for comprar, fica caro Fica caro, fica caro Muito obrigada, irmã Deus abençoe Se eu for comprar, fica caro Trante mais que eu venha buscar mais depois Tchau 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 Tchau